A Comissão de Agricultura ouviu hoje as propostas da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil ao Plano Agrícola e Pecuário do Governo Federal para 2013 e 2014. A presidente da CNA, senadora Cátia Abreu, fez um balanço do crescimento do agronegócio e propôs que o Plano Safra tenha um prazo mais longo do que o atual. No passado se justificava um Plano Safra anual porque ninguém sabia no que ia da agricultura brasileira. Mas há tempos que nós já sabemos o que vai dar a agricultura brasileira e o que deu a agricultura brasileira. Agora nós queremos um plano um pouco mais a longo prazo. Nós queremos um plano de 4, 5 anos para que toda a cadeia do agro possa se organizar. Nós apresentamos essa proposta ao governo, foi bastante receptivo o governo com relação a essa ideia, mesmo porque é um modo operante de vários países desenvolvidos no mundo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que garante ao pequeno agricultor que herdar parte de uma propriedade rural o direito de utilizar o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, mais conhecido como Banco da Terra, para comprar a área dos outros familiares, evitando assim a venda a terceiros. A matéria segue agora para a Comissão de Agricultura. Também foi aprovada proposta que permite a dedução de despesas com aluguel de imóvel residencial ou de financiamento da casa própria do imposto de renda da pessoa física, até um limite de R$ 20 mil por declaração. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais e pela Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa. Nós temos uma carga tributária exacerbada no país. Tudo nós pagamos imposto. Então, você paga e muitas vezes você não deduz da sua declaração de imposto de renda, da sua renda, consequentemente. Quando você tira para pagar determinadas despesas, você tira do seu salário. E no momento de fazer a sua prestação de renda, declaração de imposto de renda, você fica proibido, tolhido de utilizar as determinadas despesas que você fez com a família ou com a sua própria tranquilidade. Infelizmente, isso não acontece. A Comissão de Relações Exteriores analisou as indicações do diplomata Edgar Antônio Cassiano para a Embaixada do Brasil na Grécia e de Regina Maria Cordeiro Dunlop para o cargo de delegada permanente em Genebra. Os nomes seguem para a votação em plenário. Os senadores também aprovaram audiência pública para analisar a regulamentação de veículos aéreos não tripulados. Há informação da existência de mais de 200 equipamentos desse tipo em operação no Brasil.